A Porcelana 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 Muito Cherno Pouco desse reino Feito as pernas da Sereia O Cavalo de São Jorge Que dizendo a lua cheia Igual a chuva que alma da baleia é tão pouco formoseia o Aquarão do Mal Amor vareia, o primeiro vira areia, o segundo sacaneia, mas o próximo é ilusão Que bom, eu quando choro do olho sai meteoro e fogo de cada por um vulcão É dor capaz de tombar a via látia no mar, mas cabe dentro do olho de um grilo no manguezal Quando o rio faz frio de calafrio, as moça tem arrupio e terção É alegria capaz de acovardar o bisome, e quando mais espera dela é aí que ela some Eu jogo truco, dou truco, sou truco lento e turrão, bato muito firme, danço o jogo canongueiro Eu mato a cobra, é disposto, recebo pau pra nós dois, tu se afeiçoa, faz carinho e me leia Eu gosto mais, me aperreia, por depender de mulher, é sempre nítido, obscuro o que se quer